Amém 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 pollinante Morte todo no final de semana 23 capítulo 11, versículo 32 eu não vou pegar não, eu vou tirar um conselho ok capítulo 11, versículo 32 quantos localizaram de boa mente e foram os dias de Terá 205 anos que morreu Terá em Haram foram os dias de Terá 205 anos que morreu Terá em Haram foram os dias de Terá 205 anos que morreu Terá em Haram perigo no tempo 3 você repetiu isso comigo? 1, 2, 3 e foram os dias de Terá 205 anos que morreu Terá em Haram 1, 2, 3 1, 2, 3 Glória a Deus estamos juntos esse que está oscilante olha a minha voz que está falhando deve ser isso o texto que acabamos de ler está dentro de um período em que na Terra está dentro de um período em que a Terra estava subindo o som de um tirão por nome linguático o período o período em que a Terra me deu o maior período de idolatria ou o período do início da idolatria é que Deus decidiu fazer da humanidade um grande uma grande população Deus viu que não era bom uma infinidade de idolatria que estava se iniciando tá? então qual é o intuito de Deus? o intuito de Deus é levantar alguém para que fosse um direcionamento do meio do caos porque o livro do Gênesis ele não trata somente de princípio porque se o livro do Gênesis fosse somente relatado no princípio todos estão ouvindo bem de um amém amém se fosse somente tratado de princípio o livro do Gênesis ele acabaria no capítulo 3 porém o livro do Gênesis ele é muito mais do que o princípio porque o nome Gênesis que significa princípio ele é princípio dado pela Septuaginta 70 anciões que reescreveram toda a história patrística patriarcas e decidiu colocar o significado grego de princípio mas o nome do Gênesis na verdade vem do original hebraico que é Bereshit eu termo Bereshit ele sofre uma voluntinação que dá três frases dentro do nome que é o Brit que é a aliança Losh que é a cabeça Bish que é homem Vor Bereshit é no princípio Deus fez uma aliança com a cabeça homem não que as mulheres sejam excluídas mas Deus decidiu fazer uma aliança somente com o homem em todo o princípio da Bíblia dizendo e Gênesis Deus faz uma aliança com Adão dizendo dominaia a terra e a sua gente cai depois Deus incide faz uma aliança com Abraão dizendo sai da tua terra e da tua parentela logo em seguida Deus faz uma aliança com Isaac dizendo não desces ao Egito mas habita onde eu te disser e em seguida Deus faz uma aliança com Jacó dizendo depois dele ter deitado numa pedra sonhada vescada que só tivesse Deus diz eu sou Deus de Abraão teu pai o Deus de Isaac e eu contigo Deus também faz uma aliança com José depois de de ter sido aflito ela desinveste de seus irmãos dentro de uma mesa José decide revelar seu sonho gritando que o sol a lua e onze estrelas se refinariam diante dele dentro dessa aliança com todos os homens do princípio eu decido escolher alguém para acabar com a comardia que está acontecendo dentro de um dos caldeus pois a caldeia na época antiga foi a maior centro de idolatria de toda a face da terra ao ponto de Deus se enojar da cultura pagã de Nimote pois ele mesmo se nomeou Deus conhecido como Deus Paulo e a sua esposa que pela cultura o nome era semirantes começou a ser chamada da deusa lua que era conhecida como Nana e com isso também a lua era adorada e também nesse período na caldeia eles criaram fornalhas para sacrificar homens vivos e crianças vivas e Deus decidem separar alguém para tirar dentro desta idolatria pela história terá era um dos sacerdotes que servia na mesa de Nimote porque só pode ser fabricador de imagens quem serve a idolatria de Nimote a história de Abraão é muito conhecida a história dele é tão conhecida que já chegou ao ouvido de todos e um certo dia ele ajudando seu pai a fabricar imagens tendas fabricar imagens no final da noite ele quebra todas as imagens e deixa maior quando ele deixa maior de pé no outro dia quando seu pai decidiu abrir a loja para vender imagens Abraão diz foi a maior que quebrou toda a menor então o pai dele diz como pode uma imagem quebrar todas as imagens aí sim ele começou a evangelizar dizendo então como pode uma imagem que não tem mão boca nem fala fazer com que a gente seja adorado por ela meu Deus dentro desse perfil Abraão começou a olhar numa visão diferente para toda a humanidade porque não tem como uma imagem que ele crie com as próprias mãos fazer que o sol pareça no mesmo com a gatologia não tem como uma imagem que ele faz com as próprias mãos fazer que o vento sopre de um lado para o outro sem ter paradeiro não tem como uma imagem que ele faz com as mãos fazer com que a planta nasce e comece a dar seu fruto então ele começou a declinar-se ao Deus invisível e ver no seu coração a longa humanidade de um Deus soberano que está acima de tudo isso e algumas culturas judaicas inclusive Jacob Isaac diz que quando Terá ele teve três filhos o primeiro filho foi Abraão que é o mesmo que nós vemos aqui o segundo é Nahú e o terceiro Arã dentro dessas filiações de Terá Terá tem que sacrificar o primogênito que era Abraão ao Deus Bel que é o próprio Baal dentro de uma fornalha mas ele é escondido porque Terá amava pela história sacrificar o filho de um escravo e Abraão cresce na casa de sem aprendendo sobre os mandamentos divinos por isso que uma interrogação é sanada se a cultura era para a idolatria como quando Abraão sai da terra dele e fica em Fribé até o Iai ele vai sacrificar ao Deus Todo-Poderoso e ele não sabia como sacrificar o Taro porque ele cresceu na casa de 100 aprendeu e voltou para casa com 12 anos de idade para trabalhar com seus pais Deus vendo que a família dele era toda agarrada dentro da idolatria dentro da prostituição dentro da vida leviana Deus decide chamá-lo para sair da terra dele da parentela dele e da casa do seu pai essa decisão ainda está na mente de Deus e Deus não pode consumir porque Deus não pode consumir essa decisão porque Deus não pode fazer nada na vida de Abraão sem antes que terá uma morra porque Deus não pode fazer nada na vida de Abraão sem antes que terá uma morra porque não adianta Abraão ser chamado para fazer o que Deus quer se o coração dele está ligado ainda terá então a ordem de Deus é eu quero um tirar e fazer ele crescer fazer dele uma nação fazer ele ter o que ninguém teve chegar onde ninguém chegou possui o que ninguém possuiu alcançar o que ninguém alcançou obter o que ninguém teve ficar rico como ninguém foi mas primeiro terá tem que morrer porque tem coisas que só vão acontecer na sua vida depois da morte de terá foi o que disse aqui tem coisas que só vão acontecer na sua vida depois da morte de terá aí diz o texto e morreu terá na idade de 205 anos na terra de Ará aí Deus desce e diz sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai porque Deus não faz de Abraão uma grande nação com o pai dele porque o pai dele não ia mudar já que Abraão vê que o pai dele não ia mudar o certo ele se desliga do pai dele mas só que o sentimento é tão próximo que ao invés de ele se desliga do pai dele Deus desliga do pai dele porque Deus está dizendo já que você não se livra se livro eu então tem coisas que só vão acontecer na sua vida na morte de terá se eu pudesse tematizar essa mensagem essa mensagem seria o seguinte nome eu tenho a noite do sepultamento porque Deus quer te fazer crescer Deus quer te fazer gerar Deus quer te fazer alcançar Deus quer te fazer meter Deus quer te fazer chegar Deus quer te fazer ter mas com esse terá na tua vida tu não pode então primeiro Deus vai ter que matar terá eu não sei o que é terá na sua vida se terá esse namoro essa amizade esse relacionamento esse passeio mas o que eu estou dizendo para você chegar aonde eu tenho para você primeiro eu vou ter que matar terá tirar terá do teu caminho porque tem coisas que não servem para andar contigo ou você se livra ou Deus vai se livrar por você pronto? ou você se livra ou Deus vai se livrar por você está na hora de algum terá morrer na tua vida porque Deus está dizendo que negócio é esse? quando terá faz feliz toda glória na igreja quando terá discute nem para a igreja você vem quando terá te abraça tu está feliz quando terá fecha a cara tu fecha a cara na igreja não reparou? esse sentimento virou um termômetro na tua vida se está bem em casa está bem na igreja se está mal em casa está mal na igreja Jesus está vendo que terá está tomando conta do seu destino Jesus está dizendo ou você se livra do terá ou eu vou matar porque eu não posso deixar este terá acabar com o meu destino na tua vida terá a vida terá a vida da comédia Deus hoje está dizendo está na hora de você começar a sepultar algumas coisas na tua vida porque o que eu tenho para você é tão grande que eu tenho para você é tão magnífico que algumas coisas não podem te acompanhar no nível de intimidade que eu tenho para você e outra não é você que está perdendo é Deus que está te livrando o caminho que Deus vai fazer você trilhar vai ser tão longo que você vai ver coisas que você nunca pensou em ver e receber coisas que você nunca pensou em receber mas primeiro Deus vai ser puta este terá da tua vida segura mão de alguém que está do seu lado segura mão de alguém que está do seu lado diga vai doer em você mas Deus vai matar e se terá diga vai machucar em você mas Deus vai matar e se terá pastor me bloqueou é Deus matando terá pastor não fala comigo é Deus matando terá pastor atravessa a rua quando me vê é Deus matando terá pastor agora me odeia mas antes era meu livro é Deus matando terá porque o que não serve para Deus também não serve para você meu filho o que não passa no crivo de Deus também não vai passar no teu crivo mas fica tranquilo que hoje a espada vai descer não vai ser para te ferir vai ser para ser o que não presta está no teu caminho é tempo de Deus matar terá você pode dar 30 segundos de glória você pode dar um minuto de glória ao nome do Senhor você pode adorar ao nome de Deus Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para a vida de alguém a tua amizade será seletiva teu relacionamento será seletivo porque tem coisas que Deus tem para atinar que tem pessoas que não pode ficar no teu caminho para receber porque terá aquele que suga milagre e vai derrubar o que Deus tem para você e o que Deus tem para você é tão grande que Deus primeiro tem que matar terá aleluia 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 meu Deus como lenda não chega ação tá ligada tem uma presença aqui aleluia diga para alguém você vai ficar de luto por esses dias mas diga com coragem diga com coragem você vai ficar de luto por esses dias quando eu digo matar não é de morte física não é tirar de dentro de você porque tem coisas que tá te matando do lado de dentro e você tá dizendo que sentimento ruim é esse terá que não morre mas a espada vai entrar vai ter vai fazer cirurgia e tivesse terá Deus aleluia 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 Dê-lhe na tua porta. Olha isso aqui, gente. Isso. Explica mais um pouco, então, pastor, com o maior prazer. Lembra do que Deus diz para a Rebeca? O seu vento se dividirá dois nações. Meu Deus. Dois povos se dividirão de suas entrantes. E será que o mais velho vai ser dominado pelo mais novo? O mais velho vai ser servo do mais novo? Meu Deus. No ventre, Deus já tinha dito que a herança seria de Jacó. Mas quando Deus fala e para ela, ela abraça Jacó como dela e protege. Meu Deus. A mão dela fica sobre Jacó. Jacó dá isso. Cinco anos que é o preferido, Exaú. Quinze anos que é protegido, Exaú. Vinte e cinco anos que é mais do lado, Exaú. Trinta anos que recebe a herança, Exaú. Olha só. Quarenta e nove anos. Trinta e nove anos. Perto da morte de Exaú. Meu Deus. Jacó sente a necessidade de tentar enganar, porque sabe que se não for decidido, não vai dar para ele. Não vai dar para ele. Se Deus falou que é sempre o Jacó no ventre, porque só Exaú está recebendo. Meu Deus. Só Exaú está crescendo. Aleluia. Só Exaú está conseguindo. Só Exaú está entrando na vida. Só Exaú está tendo facilidade. É, meu Deus. Só Exaú está sendo agraçado. É mais ou menos assim. Nos selfies da vida é só tirar foto do Exaú. Para o time só chamam o Exaú. Para o abraço só é Exaú. O querido só é Exaú. Para o churrasco só é Exaú. Mas se a promessa é com Jacó, por que só chamam Exaú aí? Aí deu o tente. Sabe por quê? Porque eu fiz a promessa para Jacó, mas Exaú está vivendo a vida enquanto Jacó está protegido. Enquanto a mão de Rebeca não sair de cima do Jacó, eu não posso levantar Jacó. Irmão, 40 anos e Deus não diz o raio com Jacó. Deus coloca a confusão dentro de casa porque ele tentou enganar de novo. Quando ele sai para o deserto de Meteu, que era chamado de luz, e tenta na pedra sozinho, Deus diz, agora sim, Deus diz o Senhor, eu sou de Deus, já era o teu pai, da parte entre eu aqui, o Deus diz, agora que serem contigo. Deus, por que com 10 anos fui humilhado? Por que com 15 anos fui pisado? Por que com 20 anos fui desvarecido? Por que com 30 anos ninguém me amou? E com 40 anos estou aqui sozinho na pedra. Então dizendo, porque enquanto a mão de Rebeca não saísse de você, eu não podia botar minha mão sobre você. Se não, alguém ia gritar, só chegou por causa de Rebeca, só casou por causa de Rebeca, só tem carro por causa de Rebeca, só casou por causa de Rebeca. Aí o mérito cheia para Rebeca, então eu tive que te quebrar, tirar mil, tirar a família, tirar tudo para dizer, casou por causa de Deus, chegou por causa de Deus, desceu por causa de Deus, tem família por causa de Deus, casou por causa de Deus, Deus vai te fazer crescer, mas enquanto o Deus estiver vivo, não sai. Quem pode adorar? 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 Cometa. Cometa. Deus vai começar a cortar amizades. Deus vai começar a cortar sorrentes. Por favor, meu filho, se está te ajudando demais, Deus está dizendo, se é eu que disse que vou fazer, porque eu estou deixando os outros fazerem. Eu vou matar a terra. Deus vai começar a cortar as pessoas. E diga-se contente com essa perda. Deus tira, mas não perde o lugar dele para ninguém. Ah, não. Isso não vem que eu ouvir. Diga-se contente com essa dor. Deus arranca, mas não perde você para ninguém. Deus quer te fazer chegar, chegar, mas primeira Rebeca tem que sair do teu caminho. O que é que acontece na tua vida, hein? Deus está dizendo, eu vou te fazer crescer Mas você não vai andar de muleta Não vai Ô irmão, quem anda de muleta tem estrutura pra ajudar alguém a levantar É claro que não Então Deus vai jogar a muleta fora E vai dizer, caiu, desse é o jeito de levantar Caiu, desse é o jeito de levantar E vai conseguir, vai chegar Que grande é a hora que pode acordar Que grande é a hora que você pega fogo Deixa o que começa Do que grande é a hora que Deus vai fazer Ah, não, você não entendeu, eu vou dar uma Eu tô me segurando aqui, mas eu vou soltar agora Você não sabe o que é viva aberto, não, né? Sabe não, né? Então eu vou te pegar A Bapu me disse, a viva a sua obra no meio dos anos No meio dos anos ele notifica Na ira, lembra-te da misericórdia A Bapu que sabe que a crise vai vir A Bapu que sabe que o levante vai vir Mas ele diz, só tem uma coisa que sustenta a grande do vento A viva a vento O que é viva a vento? É rodar até cair no chão? Não O que é viva a vento? É pular até cair no chão? Não O que é viva a vento? É falar mistério de todo, não Porque tem gente que fala mistério que chega dentro de casa O que é viva a vento? É ficar rodando até cair? Não O que é avivamento? É dançar na chuva? Não Então explica o que é avivamento Avivamento é não se importar Enquanto estou sendo molhado Como assim? O diabo diz Eu vou mandar onda pra te afogar Você diz Eu nasci no mais, virei surfista Sua graça, sacanagem O diabo diz Eu nasci no fogo e virei pra arrasar O diabo diz Eu vou mandar terremoto pra te avalar O diabo diz Se não pode terremoto Eu siga roxa O diabo diz 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 Isso! Isso! Sabe qual é a raiva de muita gente? É porque você já tá no avivamento Como assim, pastor José? O pau tá batendo nos dois Tem gente dizendo O pau tá quebrando as minhas costas E eu acho que vou morrer E você diz Bateu nem senti Só soprou em cima de mim Não reparou? Tem gente dizendo A calura tá vindo E eu vou desviar Você diz Falaram calura Então entra na fila, meu filho Entra na fila Entra na fila Já reparou? O que dormia não faz mais O que chorava o seu trabalho É o meu dedo Quem recebe? Quem recebe? Tu tá calejada Tu tá calejado Ah não Você não pega isso aqui não Você não pega isso aqui não Boa terra Dora de cor Você pode adorar Tu tá pulando em novo Que eu já vou pegar o meu dedo Tem gente que nem consegue se debaixar Tem gente que não consegue nem a boca de rei Tem gente que quando a pãe quer ficar chorando E quando Deus fala quer ficar quieto Pelo amor de Deus, o diabo tentou te queimar a semana inteira E disse, esse cães vai pra igreja e não vai dar glória E você disse, eu vou mostrar pra você que tu vai ser a semana inteira E eu vou mostrar pra você que você vai me aportar Que você vai me aportar Que você vai me aportar E eu vou mostrar pra você que tu vai me aportar Você vai se estrapar E eu vou mostrar pra você 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 Vira hoje É a noite E eu decidiu Matar o terra que não trabalha Olha isso que eu disse O que você posicionou como terá na tua vida? Meu Deus Esse sentimento que não deixa você ir pra frente Meu Deus Essa angústia que não deixa você se sarap Hã? Ele terá na tua vida e já está se tornando um demônio de Gadara Meu Deus Como assim? Quando Jesus pisou na cidade Mas já prendendo com corrente Já trancando ele Já fizemos Mas o problema consegue quebrar Tudo e ainda comer de fundo Meu Deus Você está perdendo o controle do seu problema Porque você lhe trata o problema Na mão de Jesus Porque é só Jesus pisar na grande areia Que o problema se ajude Adiante de Andesburgo Aleluia 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 Só Jesus tem o controle dessa situação Aleluia Eu já vou encerrar Só Jesus tem o controle Aleluia Desta situação Aleluia É meu Deus Aleluia Vou dizer uma coisa que precisa acontecer Bem baixinho Bem baixinho Deixa só por enquanto Só o instrumento de corda Entenda uma coisa Você tem que passar Porque tem coisas Que tem que fazer crescer na marra Isso não tem jeito É doido Eu estou espalhando aqui Estou fazendo muito bem Correria Escuta isso aqui Estão me ouvindo bem? Tem coisas que vão te fazer crescer na marra Está vendo? Observe comigo em Atos 27 Deus olha para Paulo e diz Você tem que ir para Roma Só Eu só falo Você tem que ir para Roma Mais nada Mas no meio do caminho Quando ele entra na embarcação Para ir para Roma Ele sofre um pé de vento Por nome Euraquilão E que vento é esse Euraquilão? Esse vento Euraquilão Ele não é um vento normal Por que não? O nosso vento É conhecido como vento quilométrico Quando você acorda de manhã Você sente uma brisa no seu rosto Isso é vento de um quilômetro O vento fica mais intenso Começa a tirar folhas Vento de 5 a 10 quilômetros O vento fica mais forte Começa a arrancar telhas Vento de 30 a 50 quilômetros O vento quilométrico só tem uma direção Ao ponto da água Do mar Fazer onde Um sentido só Direito para a esquerda Direito para a esquerda Direito para a esquerda Vento Direito para a esquerda Só isso Mas só que o Euraquilão Não é um vento quilométrico Que vem em uma direção só Se o vento vem da direita Ele bate também a direita E a esquerda Fica lindo Ok? Mas só que o vento quilométrico Ou o vento Euraquilão É um ar quente Que vem do deserto Que bate com a engiada fria Do mar E faz um tsunami Um tsunami é um redemoinho forte Que entra na água Levantado E faz a água rodada Quem já viu o filme de tornado aqui? No filme de tornado Você percebe uma coisa Que o tornado Ele atrai tudo para si Não é verdade? O que está na direita Vem por ser o tornado O que tem na esquerda Vem por ser o tornado O que tem na retaguarda Vem por ser o tornado O que vem na frente Vem por ser o tornado Porque o tornado Tem o intuito de atrair De atrair tudo para lá E o Euraquilão Mesma coisa Ele faz o redemoinho Que levanta a água E faz dois tipos de onda Uma da direita para a esquerda E uma da esquerda para a direita Que imprensa o barco Ao mesmo tempo Escuta Onda da direita para a esquerda E da esquerda para a direita Ao mesmo tempo Que começa a bater na embarcação Fora a embarcação Seja na vida Ou seja na física Ela só aguenta Paulada Ou tempestade Ou onda de um lado só Ou tu aguenta a paulada Da direita Ou tu aguenta a esquerda Ou tu aguenta a frente Ou tu aguenta a retaguarda Passa agora Dois lados ao mesmo tempo Por que o Euraquilão Tem que bater Dois lados ao mesmo tempo? Porque se o Euraquilão Bateu onde você é forte É velho do seu Meu Deus Aí ó Meu Deus Pois você vai ensinar isso aqui Se o Euraquilão Bateu no seu lado Mais forte É velho do seu Quer ver o senhor? Esse vento bateu Onde você já está acostumado A apanhar E é só mais um Meu Deus Então permite que o vento Venha de dois lados Ao mesmo tempo Para bater Na tua fortaleza Para te distrair Enquanto ele te arrebenta Na tua fortaleza Por que tem que bater Na fortaleza Enquanto ele me arrebenta Na minha fraqueza? Porque ele tem que bater Na sua sensibilidade Bate na sensibilidade E da força Na sensibilidade Para você sustentar A mesma coisa Na sensibilidade Que você sustenta Na força Porque quando você Chegar do outro lado Você vai encarar Problemas que sua sensibilidade Não vai resistir Então Deus vai bater Com força Onde o Deus é sensível Deus vai bater Com força Onde te vai chorar Deus vai bater Com força Onde te machuca E vai fazer você Aguentar duas As coisas que você Não vai aguentar mais Aleluia Você está mandando Eu dizer uma coisa aqui Cada hora de você Aguentar essa surpresa Que vem pra te ver É tempo que você Aguentar essa dor Que vem pra te machucar Porque entre a terra E o outro lado Tem o vento Pastor Porque Deus precisa Te fazer crescer Alguém Deus sabe Que você Consegue chorar Sabe por que Ele bate no mesmo lugar É só perguntar Não solta a mão Conseguir No quarto dia de obra Mão toda roxa E um mês depois Está cantando Que a gente Chega E quando alguém Chegou a bola Está chorando Como eles choraram E perguntando Por que tu não chora Porque eu apanhei Tanto no mesmo lugar Que já não dói mais Quando você pensa Que está doendo Deus vai fazer pior Solta a mão dele Aleluia Quando você pensa Que está aguentando Deus vai fazer pior Por que pastor? Para quando olhar Para você e dizer Alguém olhar Para você e dizer Eu quero parar Por causa dessa Dessa ferida Você vai dizer Que é parar Por causa de uma ferida Eu tenho cinco Continuo crente Meu Deus Aleluia Então aguenta Fim Quando esse terá Sair da tua vida Vai te fazer chorar Acho que é um conselho Por esta causa Que Deus te fez Nascer sozinho Para te mostrar Que não precisa de ninguém Se te abandonarem hoje Deus coloca alguém Melhor depois Se te traírem hoje Deus coloca alguém Que vai te ajudar depois Não é porque Tu está acostumado Com pouco E esse teu costume Com pouco Está fazendo você Depender desse pouco Mas eu tenho Sabe o que eu não te dou muito? Porque tu não sabe O que é esse pouco Tem gente Então vou falar no cotidiano Tem gente Que quer televisão de 60 Mas não Larga o caixote de 40 E Jesus está dizendo Enquanto o espaço Te tiver ocupado Eu não posso te dar Algo maior Meu Deus Lá eu me deparei Com um jovem Não solta a mão dele não Fica em comunhão Fica em comunhão Lá eu me deparei Com um jovem Que falou Pastor Eu estou esperando em Deus Eu falei Que tu está sozinho? Não Eu estou com alguém Até Deus colocar Eu falei Então acha que ele tem Batido alguma coisa? Por que? Porque o momento É de ficar sozinho Então fica com o pai Meu Deus Porque o que Deus tem Para você é tão grande Mas eu tenho que te preparar Para receber Vai ter gente aqui Que quando o teu milagre Olhar para você Vai dizer Deus É essa? É? Tão madura? É? Tão experiente? É? Mas que coisa boa Aí Deus vai dizer Tu está dizendo isso Porque tu não sabe Que ele passou Antes de você chegar Aleluia! Então segura isso aí A tua maturidade Vem em cima das dores As dores vão te fazer crescer As dores vão te fazer conquistar Você vai alcançar O que ninguém alcançou Mas primeiro Você vai ter que passar O que ninguém passou De não nada Com esse crente Fique de pé Eu encerro agora Três minutos Eu encerro Deus está prestes A dizer para você Sai da tua terra Vai para onde eu te mostarei E vou te fazer Uma candidação Mas primeiro Para Deus fazer isso Contigo Deus primeiro Quer que você pare Com esse luto Com esse mínimo De tanto perder Pastor foi difícil Para mim Eu sei Mas está na hora De dar a volta por cima Está na hora De levantar a cabeça Está na hora De olhar para a frente O que Deus tem Para você É muito grande O que Deus tem Para a tua vida É tão grande Que teus inimigos Vão dizer Como pode Isso só Deus faz Você precisa voltar A ver Deus de novo Olha isso aqui Gente Exaias 6 O ano em que morreu O rei Uzias Eu vi o senhor Assentado Com o alto sublime O ano em que morreu O rei Uzias Por quê? Porque para a história O rei Uzias Era tio De Isaías Ele era da linhagem real O tio ou primo E antes do capítulo 6 Ele só profetizava a dor E todo mundo olhava Para isso E dizia Sabe por que Ele vem te matando ainda? Porque olha quem está No trono De teu parente E depois do capítulo 6 Quando o rei morre Aí Deus diz Agora que o perdão Começou no teu parente Eu vou me mostrar Para você Deus está te fazendo Passar por algumas coisas Sozinho Que quem pode te ajudar Não te ajuda Quem pode te abraçar Não te abraça É porque Deus quer Te dar maturidade Para ser pai De uma multidão Aleluia Você acredita nisso? Fecha os olhos Que eu vou orar Aleluia Fecha os olhos Pai a ti te faço um pedido E estes teus servos Que entraram aqui Venham entender Que tem algumas coisas Que está passando Por nossa vida Que o Senhor decidiu trabalhar Mas que nós venhamos Ser uns abacuques Que diga Viva tua obra Do meio dos anos Porque na crise Que está por vir Sobre nós Nós precisamos sustentar Alentar algumas dores Algumas percas E entender Que o que o céu Tem para a gente É maior Do que aquilo Que a gente perdeu O teu povo Que vai direção A sua casa Para a casa deles Hoje Eles vão de cabeça erguida Entendendo Que eles estão perdendo Para ganhar algo maior Que tem coisas Que tem coisas da vida Que se vão Para o melhor Deus Vim para a gente Abençoe a vida Abençoe a vida de cada um E que eles vão sair daqui Vitoriosos Que abrem todas as algemas Todas as correntes Todos os milhões E que a vitória Da sua igreja Venha vir como uma bandeira Em todo mundo Vendo o que o Senhor Está fazendo E que eles vão sair daqui Triunfante glória Do seu povo E venha ser Forte na vida deles Quem acredita Peça aplauda Jesus